Achei que eu ia morrer de amor Quando eu super nasci Achei que meu mundo acabou Solta a voz aí Esquece Foi o quê? Foi um beijo na boca Foi o amor que hoje já virou Coração esperou Não tá mais aqui Joga pra cima aí E esquecer você Foi um beijo na boca Mas o bem lá Foi o papo que hoje já virou Coração esperou Não tá mais aqui Quem sofria Atenção Jogue a mãozinha pra cima Na palma da mão Na palma da mão Foi sem votar no erro que deu De não arrumar ninguém De ficar em pé Do que nem é mais pé Eu achei que ia morrer de amor E eu não ia superar Achei que meu mundo acabou Esquecer você Esquecer você Foi um beijo na boca Uma surventada e acabou Foi papo E o joão virou Papo Coração esperou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor A gordinha mais gostosa do Brasil